Oi minha linda, meu lindo, tudo bem linda Maria Cartazetaro? Agora aqui para vocês um maravilhoso final de semana meus amores e que Deus abençoe hoje, agora e sempre a vida de cada um de vocês aqui presente, tá bom? Não vai ficar assim não, não vai ficar por isso mesmo não, tá? Ai linda, como assim? Teu amor volta, mas antes Deus vai trabalhar nessa pessoa, Deus vai transformar essa pessoa numa pessoa melhor, Deus vai agir, vai colocar a mão, vai fazer essa pessoa, olha não é por aqui, é por aqui, teu amor tá te esperando, teu amor te ama, volta pra ela, pra ele, né? Porque meus amores, ai linda, não quero mais, mas meus amores, vou falar uma coisa pra você, todo mundo erra e principalmente quando a pessoa é nova, agora eu vou falar uma coisa pra você, a pessoa já tem uma certa idade, 45, 55, 65, 70, ou mais, não mudou com essa idade? Acha que sempre vai, sabe? Nunca vai precisar de ninguém, tá enganado, enganada, uma hora meus amores, quando aquela pessoa deitar na cama aqui, procurar alguém em volta, não vai achar, aí vai falar, meu Deus, o que, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Uma certa idade, não mudou, você ama, você quer, você já até provou isso pra ele e pra ela? E essa pessoa não acordou ainda? Para, 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 não procure mais, chega, acabou. Agora, meus amores, aquela pessoa se arrependeu, ó, é novo, nova, é, mas se arrependeu, provou pra você que agora mudou, provou pra você que te ama, provou pra você que agora quer um relacionamento sério, você ainda ama? Por que não, né? Por que não não tentar? Tenta, meus amores, porque você ama essa pessoa, dá pra sentir daqui, você ainda ama o teu grande amor. Agora, você já fez de tudo, sabe? Você até tá esperando, ou já esperou um certo tempo, a pessoa não mudou, quer esperar ainda mais? Ó, espere, mas espere viver na vida, espere saindo, espere viajando, espere curtindo, espere dançando, espere vivendo a tua vida, porque uma coisa que nunca para é o tempo de Deus, né? A gente vai envelhecer, a gente tem começo, meio e fim. Que pena que as pessoas não veem isso. E quando vê ou percebe, já passou muito tempo, não, meus amores, não deixa, principalmente, a sua vida, né? Cada um faz o que quer com a sua. Nunca deixa a sua vida passar e você não sorri, sorria sempre, sempre, tá bom? Essa pessoa vai voltar pra você. Aí, linda, em quanto tempo essa pessoa vai voltar? Bom, vai, muitos, depende, sabe? Do tempo que leva para se transformar em uma pessoa melhor. Agora, passou um certo tempo, não mudou, voltou, mas fica indo e vindo e nunca muda. Passou três meses, seis meses, nove meses, ou mais, um ano, dois, três, não mudou. E você tá vivendo a tua vida alegremente? Ó, continua. E deixa na mão de Deus, coloca tudo na mão de Deus, que Deus sabe o que quer. Agora, não fique insistindo, persistindo, correndo atrás, ligando, preocupada, preocupada. Ó, para, 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 tá? Eu aconselho, sim, meus clientes, ficar esperando a pessoa amada, mas espere vivendo a vida, porque os mesmos direitos que ele e ela tem, você também tem, tá bom? E vamos ser felizes. Bom, ex-amor ou novo amor, porque muitos de vocês vão esperar, mas vão esperar vivendo a vida. Vai aparecer um novo amor nos teus caminhos? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vai aparecer uma pessoa na tua vida, uma pessoa que é muito fiel e vai oferecer tudo.